Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Estilo de Vida, diretamente da Dega da V12, Laude de Eventos. Comigo hoje o prazer de trazer um grande amigo do tênis da noite, das festas da Boa Vida. Bom vivando não, né Zeca? Zeca Santiago, João e Vilêncio. Esse Boa Vida aí tem que explicar, Boa Vida é qualidade de vida, né? Viver bem. Trabalho bastante, você esqueceu de dizer que você foi meu aluno de tênis. Sim, com certeza. É que o programa é Estilo de Vida, então quem vem aqui é porque tem um grande estilo. Tem alguma história boa. Como eu digo, escorrega bem na vida. E a vida é maravilhosa para quem tem, obviamente, receita constante de viver cada instante muito bem. E você realmente consegue ter qualidade da vida dentro dos teus prazeres. Como eu já tive várias atividades e uma que eu jamais vou deixar é de curtir as pessoas. E isso que Deus nos dá de graça, que é o sol, mar, uma noite maravilhosa, estrela que até a gente se inspira para falar alguma coisa bonita para as mulheres, né? Sim. Mas eu posso dizer que hoje, tomando um bom vinho aqui... Luiz Argento. Luiz Argento, estando na tua companhia, isso é muito bom. E é um prazer aqui rememorar e relembrar coisas tão boas da nossa vida que em todos os momentos temos história, né? Pois é, para começar, Zeca, duas perguntas. A primeira, o que seria Joinville para você? Já que é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. Olha, eu sempre digo que Joinville é uma cidade especial, apesar que eu nasci em São Chico, que é uma ilha maravilhosa. Mas Joinville geograficamente ela é espetacular, porque eu posso estar em São Francisco em cinco minutos de barco, na Bahia, né? Isso. Até a cidade a gente leva do Jique, dependendo da velocidade que você anda no teu barco, de 15 a 20 minutos. Mas numa situação diferente, sem estresse, sem poeira, sem buraco. Aquele visual maravilhoso da Bahia da Bobitona, nome da nossa emissora. Ontem fiquei impressionado, eu tive duas surpresas, só com a minha família ontem, com as minhas filhas, netas. Duas surpresas incríveis, ali perto da Laranjeiras, ali onde sai Ferro e Boto, na primeira ilha, ali na segunda da ilha do Cação, onde o Felipe Hans tem inclusive uma casa, tinha ali um cardume de golfinhos. Mas assim, quantidade imensa que eu nunca havia visto, eu que frequento a Bahia desde que nasci. Fiquei impressionado da quantidade de golfinhos, não sei se esse cuidado que estão tendo hoje em preservar a espécie, aumentou o número de golfinhos. A Univili faz isso aqui na região, né? Eles estão com um projeto muito bom aí, o Paulo Kentop é o responsável com a sua equipe nessa situação, e isso realmente é muito interessante. Mas era demais, e todos vindo perto do barco, brincando e tal. E a segunda, quando nós estávamos saindo do CAP, eram cinco e meia da tarde, eu falei pro pessoal, olha um submarino, todo mundo achou que eu estava gozando, mas estava passando um submarino que estava saindo do Porto de São Chico, obviamente com a parte toda de fora, né? Aquela parte que fica de fora. com o prático, com o comandante, e aí nós encostamos no lado e fomos seguindo ele por uns 500, 600 metros, e fazendo toda aquela cortesia, né, pros marinheiros. Interessante, é legal, né? Muito bacana, uma coisa que eu jamais havia visto um submarino andar. Ela tinha visto... Inusitado, digamos assim. Inusitado, maravilhoso. Mas Joinville, como eu falei, é geograficamente especial, porque você tem barco, você tem avião, você tem carro, você tem ônibus pra ir em qualquer lugar. Curitiba uma hora, Floripa uma hora e meia, as praias de 30 a 50 minutos, Camboriú você vai entre 45 e 55 minutos, pista dupla. A cidade é muito interessante, o único problema em Joinville é a umidade, mas o resto... Que é de letra, né? Maravilha. A segunda, Zeca, é estilo de vida. Você já contou um pouquinho do que é estilo de vida pra você, Mas finaliza pra nós. Olha, é viver bem, Hoffman. Primeiro é ter autoestima, né? Autoestima, amor próprio, autoconhecimento, autocrítica, pra você ter e praticar, não de boca, mas sim na prática, o exercício da humildade. Todos nós somos seres humanos imperfeitos e erramos. E obviamente que é muito bonito quando dignamente você reconhece o teu erro e assim vai crescendo na vida. Estilo de vida é gostar das pessoas, é rememorar você de tantos anos que eu te conheci e tive o prazer de você e outras pessoas de ouvir. Te acompanhar. Estilo de vida é você ir num bom restaurante, é você frequentar shopping, comprar coisas legais, prestigiar a cidade, ter barrista, seri barrista, ir a shows aqui na V12, ir a teatro, enfim. Curtir a vida, sair de barro como eu faço, jogo tênis até hoje, faço pilates duas vezes por semana, vou na academia e obviamente agora que voltei a ser solteiro, curtir a essência da mulher no bom sentido. Dia 14 na V12, a geração Play 80, Symbols, você estará aqui com certeza, né? Espero estar, espero vir compartilhar aqui e conhecer pessoas novas, porque em cada momento é muito bom você estar conhecendo e trocando, né? Quando eu digo pessoas novas, tanto homem quanto mulher, mas obviamente, Hoffman, eu aprecio demais as mulheres, curto e quero estar sempre ao lado de mulheres interessantes. É o único que me chama de Hoffman, por incrível que pareça. Zeca, essa festa foi responsável pela minha vinda de Balneário para Joinville. Eu tenho ela com muito carinho. Lembro, inclusive, você veio atuar como DJ, você deve lembrar que falamos nesse dia, e eu fiquei muito contente e também teve uma ocasião, Hoffman, que você, acho, trabalhando na área da televisão em Itajaí, o Camboriú, você me entrevistou. Foi em Balneário. É, eu acho que numa boate ou coisa assim. Lá pelo Ibiza da Vida. Tu fica comigo, no segundo blog eu tenho o Evandro Nascimento da Top Wine, no terceiro nós conversamos sobre o Tênis Clube, sobre essas fotos, sobre Joinville em si. Ok, será um prazer falar um pouquinho mais da nossa vida dos velhos tempos, rememorarmos. Ok, na sequência aqui na V12 eu volto com o Evandro Nascimento da Top Wine, no terceiro blog eu fecho com o Zeca Santiago. Tchau.